Bora conferir o novo game The Ascent, então fica ligado aí! Bora então conferir o game aqui, ele tá saindo hoje, acabou de sair aqui pra Xbox One, Series S e X e PC. E eu vou ser sincera com vocês que o que me chamou muita atenção aqui nesse game é esse visual cyberpunk, assim. Eu fiquei louca pra ver como que vai tá esse game. Cara, fiquei curioso aí, ele tem uma pegada bem interessante pra quem curte esse estilo de câmera, assim. E o RPG de ação, já fica aí a nossa dica, mas bora conferir aí se o game é bom. Tô animado, hein! Olha aí, cara! Bora, vamos lá então, hein! A cada ciclo milhares de esperançosos aterrissam em velhas. Cara, o visual tá muito maneiro mesmo, né? Tá muito interessante. A maioria pagou alto preço da passagem vendendo suas vidas pras corporações através de um contrato. São chamados apenas de contratados. Escravos em tudo, menos no nome. Ah, cara, futuro... A maioria tá da Ford. Futuro distópico aí de megacorporações. Você é um contratado do grupo Ascent, a maior empresa de velhas, né? E eu adoro histórias, assim, do futuro distópico em que as megacorporações é que dominam a sociedade, tá? Eu curto esse tipo de coisa. Preso nas entranhas úmidas e profundas da enorme arqueologia deles, você faz o trabalho braçal. Contando ciclos até o final do seu contrato ou uma morte prematura, o que vier primeiro. É um game com a mesma ambientação do Cyberpunk 2077, mas com uma pegada de gameplay totalmente diferente, né? Vélez lhe deu as boas-vindas com um chute forte na virilha, como faz com todo mundo. Caraca, uuuh! Mas você ainda não está derrotado. Ah, deve ter, assim, os trabalhadores em si devem estar numa situação péssima. Uuuh, a gente faz o personagem, e aí, Gabi? Não sabia que a gente criava o personagem, não, cara. Mas é uma menina. Uma menina, bora, então. Escolher o rosto dela. Deixa eu ver aqui, não tem muitas opções. Ah, muda um pouquinho. Muda um pouquinho. É, põe, deixa eu ver... Essa. Essa aí, né? Gostei. Pigmento. Ah, já tem umas marcas na pele ali, já gostei, cara. Cara, tem de tudo aqui. Vou botar esse 4 aqui, ficou legal. Pintura facial, velho. Olha ali na testa. Ah, vamos botar uma parada, cara. Não, na bochecha não. É, então assim na testa, ficou legal. Essa aqui ficou maneira, né, cara? Pintura corporal. É, essa aí, ó. Ah, essa aí ficou legal. Só dá uma olhada na 3 aqui, velho. Ah, eu gostei dessa aqui também, cara. Tô com a Gabi nessa. Beleza. Estilo. Cor principal, cara. Ah, da calça ali, né? Tá, deixa eu ver o que cores que tem. Uma cor bem forte, se possível. Essa roxa. Ah, eu sabia que a Gabi ia gostar dessa. Uma coisa bem louca. Cor secundária, tá? Da roupa também. Mas é um verde. Esse verde tá legal, cara. Rosto com verde, fica legal. Deixa eu ver, tem outro verde aqui, ó. Esse outro ficou mais legal, né? É. Esse aqui, né? Esse. Ah, beleza. Padrão superior. Ah, blusa. Ah, camiseta, cara. Acho que esse top ficou legal. Top ficou maneiro, né? Só dá uma olhada aqui, cara. Isso aqui ficou da hora também, mas... É, não, mas acho que o anterior ali fica mais cyberpunk, esse aí. Qual, esse aqui? É, meio com duas camadas, sei lá. Cabelo dela, Gabi. Ah, esse aí, achei que gostei. Vamos ver. Ah, esse aí, né? Punkzão, cara. Rock londo. Ó. Ah, esse aí também tá da hora. Qual que é a Gabi? Essa aqui é a Gabi. Ah, esse aí. Esse, né, cara? Dá muito estilo punk aí pra uma pegada cyberpunk ficar muito legal, né? A cor pode ser rosa ou roxo, bem forte. Rosa ou roxo, te ouviu? Tendo um azul, laranja também. Aí, aí. Ficou barra, sim. Esse aqui, né, cara? Ficou muito maneiro, né? Ficou da hora. Tá, pintura da arma. Vocês lembram que no cyberpunk a gente colocava no espelho e sumia o cabelo? A gente passou um tempão... Vai bugar, cara. Ah, pintura da arma. A arma vai ser, tipo... Ela só tem a padrão. Infelizmente aqui a gente não vai poder configurar, cara. Vamos lá confirmar essa personagem? Confirmar, adorei. Da hora, né? Terminou seu personagem, sim. Beleza, cara. Bora que te bora. Ai, olha que amor que ficou. Que maneiro, né? Tá, já estamos controlando aqui, véi. Putz, cara. Olha que tá maneiro o visual mesmo aí. Tá muito bonito o jogo. Caraca, que legal. Aí, aí. Isso aqui é hostil? Ah, não, não, não. Nossa, eu já achei que... Tinha que sair metralhando. Não, não tinha, não. Olha só, cara. Um monte de sucata aqui. Dá pra gente interagir aqui? Dá, né? Registro de manutenção. Tá tudo funcionando e quebrado ao mesmo tempo como sempre. Os sups estão fazendo o trabalho deles. As sucatas estão soldando até não poderem mais. E eu ainda não entendo de verdade o que os monos estão aprontando. Tudo em dia de trabalho. Assinado Byron. Beleza. Um pouquinho de lore aqui, né? Aperte B pra agachar-se e rastejar sobre obstáculos e se proteger atrás de obstáculos baixos. Ok. Sempre quando eu falo em alguém que procura sucata, eu lembro da Ray. Da Ray, né, cara? Da Ray, né, cara? Da Star Wars. Legal. Um pouquinho da movimentação aqui. Cara, eu tô chocada com a beleza dos ambientes. Tá muito bonito o jogo, né, velho? A gente não espera um jogo tão bem trabalhado nesse estilo. O cara tá lindo demais. Tá com camadas, assim, com profundidade, né? Tá, velho. Ó, interação. Interaja com objetos usando X. Existem muitos tipos de objetos. Interativos. Beleza, cara. Isso aqui é bem de boa, né? Autorizar. Beleza. Ó, ele tinha uma máquina. Isso aqui que tinha. Aqui? É. Ah, tá, ó. Se você quiser voltar, né? Hum. É, status da missão. Aperte botão de direção pra cima a qualquer momento pra que seu sistema mostre o objeto rastreado no momento. Ah, ele cria, tipo, uma trilha, né? Uma projeção de navegação no chão. Pra gente se orientar, caso a gente esteja perdido, né? Tem alguém no chão ali, tipo, um bicho. Isso, tem um monte de coisa. É. Deixa eu ver aí. Autorizar. Ah, pra passar. Aqui, velho. Ali, agora eu vi que tem alguém ali, ó. Segmento do mapa. Consiga mais segmentos do mapa alcançando novas zonas. Seu IMP irá pesquisar e baixar automaticamente os mapas relevantes pra zona atual e armazená-los em seu diário. Hum, a gente pode abrir o diário apertando pra baixo aqui, ó. Verifique todas as suas missões iniciadas e concluídas em seu status. Ah, aqui a gente vê as missões, gerencia as missões e tal. Ah, nosso mapa aqui, cara. Missões principais, ó. Nível recomendado 1. Aprimoramentos. A gente pode fazer aprimoramentos nas armas aqui, ó. Equipe aprimoramentos e módulos a qualquer momento. A gente ainda nem testou a arma pra ver como é que tá a situação. Não, cara. Mas, ó, dá pra fazer modificações na arma. Na armadura aqui também. Tá, beleza. Resumo da armadura. Cabeça, torso. Eu acho que a gente não tem nada pra equipar nesse momento, né? A calça que já tá equipada. Os itens equipados podem ser visualizados e alterados em tempo real. A gente equipa duas armas e um equipamento tático, né? Tá com a nossa primária. Eu acho que a gente vai coletando ao longo do caminho. E o resto a gente vai vendo depois. Tem as estatísticas do personagem, né, cara? Nível de habilidade e tal. Cara, tem bastante coisa pra gerenciar aqui. É um RPG de ação raiz aqui mesmo, né? Bem da hora, nossa. Habilidades... Caraca, tem muita coisa pra gente gerenciar aqui, velho. Tá, mas vamos lá que o jogo vai nos ensinando aos poucos, né? Ah, pra nos chamarem é porque o problema já tava... Complicado, né? Hum, Troma, espero que você tenha vindo armado, cara. Meu Deus, cara. Tá, ele tá ferrado aqui, né? Que que é isso, cara? Tá... Tá em inglês aqui, velho. Tá meio bugadinha essa parte, mas tudo bem, né, cara? Ali em espanhol? É, o que causou o Cipra... Vamos ver, armado ou outro? Será que a gente vai encontrar aqui embaixo, cara? Tá, vamos aceitar a missão? Tá, ele vai vazar daqui e a gente vai ver qual é que é a treta aqui embaixo, né? E eu bem perdida, achei que o Ciro era de espanhol. Sim, como não? Sim, claro. Claro, manito. Agora, esse tipo de criatura lembra muito Star Wars, né? Tá legal, né? E tá me lembrando muito o jogador número um também. Também que tem uma pegada assim, né? Essa pegada meio das pessoas tentando sobreviver e tal, e sendo exploradas por uma grande empresa e não sei o que. Maneiro, né? Ah, não tem mais nada pra gente interagir aqui. Usar o 29, o Crip. Espero que ela tenha tomado antitetânica. Ela tá pra descalço com isso aí? Com esse monte de ferro aí no chão? Não, acho que ela tá desabada. Tá, maneiro, né? Cara, olha esse visual desse jogo. Tá legal, né? Ambiente de hackeamento. Hackei tudo ao alcance do Cyberdeck segurando o Y. Muitos objetos no mundo requerem um Cyberdeck capaz de hackear aquele tipo específico. O que seu Cyberdeck pode hackear pode ser lido na tela do diário e a maioria das coisas que podem ser hackeadas no mundo são indicadas pela cor amarela. As portas e baús podem ser protegidas por CES. Cada vez mais complicados e como tal requerem Cyberdecks mais poderosos. Atualize seu Cyberdeck e aumente as capacidades dele encontrando melhorias do Cyberdeck aqui no mundo. Tá, legal. A gente pode hackear algumas paradas aqui. Pegando um lotezinho. Bem gostoso o barulhinho. Acesso negado, cara. O que que tu tem que ter pra dar acesso? Cyberdeck, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso equipamento. Pra hackear tu precisa ter algum aparelho, alguma coisa? Deixa eu ver aqui como é que a gente vai interagir aqui, velho. Acesso negado, velho. Ah, aqui eu atiro. Ah, já tem como usar a arma aqui. Ah, ela só recarregou aqui. Eu acho que teria que hackear aquilo ali, não? Teria? Como é que a gente vai hackear agora, cara? Aqui é o Codex, caso a gente queira aprender sobre alguma coisa aqui. Deixa eu ver se a gente deixou passar aqui, cara. Meu Deus, cara. Ele tem tudo aqui, até coisa que ele não ensinou ainda. Não é nada ali no chão que tá piscando? Tu não consegue pegar isso aí? Não, né? Não dá pra interagir nisso aqui, né, velho? Deixa eu ver, cara. O único caminho que dá pra passar é aqui. Acesso negado, velho. Acho que a gente tem que voltar aqui? Falar com o cara? Pode ser. Estranho, né? Por que a gente não pegou alguma coisa aqui? Autorizar. Pra cá a gente já veio? Não, né? Eu acho que não, né? Pra essa área aqui ainda não, né? É quando vê, tem que ir explorando pra vários lados ali. Talvez tu adquira alguma coisa mais pra frente, que tu possa hackear lá e passar, não sei. Tá, aqui não dá pra interagir. Eu tô bem chocada com a profundidade dos elementos do mapa. Tá legal, né, velho? Também fiquei impressionado, velho. Tá lindo demais, 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 demais. Beleza, por ali é onde a gente não conseguiu passar, né? Acesso negado pra cá ainda não dá também. Silo 86, né? Tá, acesso negado, velho. Vamos ver como é que a gente faz pra passar aqui. Ele tá indicando pra cá, velho. Uhum. Interessante esse minimapa também. Legal, né? Pra cá a gente consegue, né? Não, ele tá indicando lá aquele mesmo caminho, velho. Aquele mesmo caminho que a gente foi, que tava dando acesso negado, mas que tava amarelo, né? É. Beleza, pegando um lootzinho aqui. Olha ele usando a máquina, cara. A inteligência senciente. Tá, os caras estão armados. Alguma coisa fez com que a IS implodisse, né? A resposta está além daquela porta. Tá. Ah, aqui, ó. Cacete, você tinha razão. Eu não devia ter acreditado. Uma nova vida, um emprego no Grupo Asset. A viagem pra Veles e tudo arranjado. Tudo que eu tenho que fazer era trabalhar como contratado para pagar a dívida. Cheguei aqui, consegui um emprego. Beleza, cara. Tem mais nada pra interagir aqui, né? Acho que não. Isso aí piscando também não, não. Autorizado. Aquilo ali, com as pontas vermelhas, até dá um tiro ali, né? Meio Resident Evil. É, cara. Acesso negado, velho. Porque ele tinha dito ali que o que era amarelo se conseguia hackear. Vamos ver como é que a gente usa aqui. Só que... Primária, secundária. Tá nos faltando um negócio pra hackear, né, cara? O Cyber Deck, isso aqui, ó. Barato, mas bastante confiável. Não vem com firulas e embalagens para presente. Mas pode abrir uma porta se for usado pelo jockey de deck certo. Tá aqui, cara. O que isso quer dizer? Analisar. Tá ali, ó. Portas não, baús não. O que a gente tem que upar? Alguma coisa aqui, cara? Ó, alcance e recarga. Como é que a gente usa isso, velho? Poderia ser aqui? Aprimoramentos, velho. Também não, né? A IS de Sistema de Gestão de Resíduos foi desligada. Preciso descobrir por que ir consertar, né? Onde a gente tá ali. Cara, vou tentar apertar aqui. Vai que eu não apertei alguma coisa aqui? Era isso, velho. Ai, o que que tu apertou? Boa pergunta. Eu acho que foi o B, cara. Apertei tudo. Eu acho que foi o B, cara. Não sei não. Porque ele tinha dito ali que tudo que era amarelo no mapa, tu conseguiria razão pra hackear. Só que ele não ficou muito claro antes como é que tu hackeava, né? Ó, use RT pra disparar a arma, né, cara? Tá meio bugada essa parte da localização, né? Aí tem coisa que não tá... Aí tem baúzão. Não tá traduzida, né? Às vezes pode ter tradução, mas tá com problema ao puxar a tradução. Meu Deus, cara. O que que eu vou morrer? É isso, cara. Você vai morrer. É isso, cara. Meu Deus, hein. A gente morreu muito aqui, cara. Era melhor que a porta não tivesse aberta. Caraca, pera, deixa eu aprender a usar esse negócio aqui, velho. Meu Deus, cara. Só tem esse tiro mais básico assim, velho. Esse aqui não foi muito efetivo, não, viu? Não, bora que bora. Não tem que pegar mais distância, sei lá. Já ficou aberto agora. Já. Pô, o primeiro deu bom ali, mas era o robozinho, né, cara? Esse aqui, cara. Esse é inimigo? Aí, 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 ó. Esse aí? Não? Não, também não. Esse aqui sim, né? Esse aqui era. Ah, essa é a distância, cara. Que isso, cara? Meu Deus, cara. Mas o que que é isso? Acho que tem que aprimorar essa arma aí, tá meio fracola. Que isso, cara? Eles são bem mais fortes mesmo. Meu Deus, Amar, o que que tá acontecendo aqui? É pra eu vazar daqui, não é pra eu atirar, não? É, talvez. Ih, mas eles tão seguindo. Meu Deus, cara. Não vai... Não vai nem. Tá acumulando mais. Miri alto segurando LT pra atirar sobre pequenos inimigos, obstáculos. Ah, será que... Ah, eu tô atirando pra cima, eu acho, cara. Ah! Eu tô atirando pra cima, velho. Mas ele ensinou depois, né? Ele ensinou pra... Que loucura! Meu Deus, cara. Ele ensinou depois. O jogo tem que ensinar antes de chegar o momento. Cara, era isso. Seu... Não tava pegando absolutamente nenhum tiro. Nenhum, cara. Ele tava mirando pra cima, velho. Que sacanagem. Só aperta... Que é o normal, né? Tipo no Playstation. O L2 ou aqui o LT. A gente mira, né? Aqui não. Ela já tá mirando. Eu tenho que apertar direto o RT pra atirar. E se eu seguro o LT, ele atira pra cima, velho. Vamos lá. Olha aí. Agora vai. O outro, o outro esqueceu do outro. Meu Deus, cara. Mesmo assim é difícil, cara. Mesmo assim é difícil. Mesmo assim é... Vai dar bom. Vai dar bom. Eu confio. Eu confio. O bom é que se não der, tu atropela. Se não der com tiro. Vem? Não é base não, cara. Tá em rilar. É automático? Eu acho que a gente pegou 10 de vida agora, ó. Depois de derrotar eles, né? Caraca. Tá, beleza. Aí aqui sim a gente consegue atirar pra cima, ó. Ah, mas não vai precisar, né? E talvez for um inimigo muito grande. É. Aí, atrás, atrás. Eu gosto que eu adiciono uma camada de... De tensão, né? É, cara, tá tirando nervoso o bagulho. Aí, ó. Ah, ô, sacanagem. Tá vindo bicho tudo que é lado. Ah, né. Putz, cara. Pra rir lá tem pouca coisa, hein. Putz, tá achando legal, hein. Tá maneiro. Agora vai ficar mais legal, né? Acessar. Diagnóstico. Leituras de energia erráticas. Flutuações de energia afetando o sistema G. Causa exata desconhecida. E S offline como medida de proteção. Protocolos de reparo atuais inválidos. Aí, aí. Tá, beleza. O sistema mesmo se desligou, né? Com uma medida cautelar. Flutuações erráticas, cara. Tá, beleza. Vamos ter que resolver isso aqui, né? Olha, a ambientação tá muito legal. Muito maneiro, né? Concluído, né? Por aqui mesmo, né? Ai, ai, bichão. Ai, você é amiguinho, né? Ai, ai. Não, agora tá indo bem fácil. Tá indo, né? Atrás, atrás. Meu Deus, cara. Não precisa matar esse. Não sei se tem uma punição pra matar os com um pouco mais fácil. Ih, tu viu que é... Ai, aaaah. Beleza, né? Tá vindo sempre de trás, hein? Aqui dá pra descer? Um baú, ó. 50 de HP. Vida no máximo. Aí não dá pra pegar mais, né? É um kit médico, né? Tem muita coisa sem tradução no meio, né, cara? Isso aqui tá bugado, né? Isso aí eu acho que é uma falta de cuidado absurdo, assim, né? É, velho. Até acho que não é da equipe de tradução, acredito eu. Deve ser um problema de não ter chegado aqui a tradução nessas linhas. Meu Deus, cara. Tá, mas tá indo. Aquele kit médico que tava aqui a gente vai usar agora. Olha lá, tem tipo um penhasco lá atrás, né? Olha isso aí. Isso aqui tá muito Star Wars. E é, não, porque é muito uma mistura de tudo destruído com muita coisa de usina, de fábrica, assim... Bem distópico e ao mesmo tempo tem algo bem futurista. Ele tem uns bichinhos voando, tem umas criaturas diferentes. Muito legal. A história tá interessante por enquanto, né? É uma mega corporação aqui que tá explorando a galera e algo deu ruim aqui, né? A gente vê que alguma coisa entrou em colapso aqui porque tá um monte de monstro, um monte de coisa aqui. Aí. Ih, eles vêm pelo barulho, a impressão minha. Pode ser, né? Enquanto começou a atirar, eles começaram a atacar. Essa arma aqui não tá com nada ainda. É, tá uma porcaria essa arma. Meu Deus, cara. Vamos morrer. Meu Deus, cara. Aí, esse bichão aí podia ajudar também. Meu Deus, é difícil de mirar aqui. Meu Deus. Caraca, velho. Tá punitivo esse jogo, viu? Tá bem punitivo. Porque a gente não pode ficar muito parado também, né? É pra cá, é pra baixo, né? E cuida antes de atacar os primeiros, sempre olha pra trás. Porque às vezes tá vindo por trás um pouco antes de tu atacar os da frente. E acaba acumulando muitos. E eu acho que uma estratégia aqui é a gente tentar dar uma afunilada, né? Olha aí, olha aí. Meu Deus, que sacanagem. Olha quantos. Vem de tudo que é lado. Tem que pegar um corredor aqui e afunilar pra... Pra ter mais facilidade, né? Eles não nos cercarem. Deixa eu acessar aqui. Se bem que eles estão vindo de tudo que é lado, né? Não. Não sei se eles não vêm meio de trás, se tu fica em algum ponto igual. Tá maneiro, ué. Aí, aí. Eu tenho a impressão que eles estão vindo na boa. Quando tu começa a atirar, eles ficam meio nervosos, sei lá. Mas pode ser só a minha imaginação. É, o jogo começa a mandar um monte, né? Legal. Por aqui mesmo, né? Vai, miséria. Vai não, né? Acho que é só a impressão. Acho que eles são agressivos desde o momento zero. Legal. Nossa personagem tá muito badass também, né? Tá. E o visual dela tá muito lindo, sério. Ficou muito legal com esse roxo. Não tem como a gente melhorar alguma coisa aqui ainda não. Aprimoramentos ali, ó. Não tem nada. A gente ainda não chegou. Provavelmente vai ter um NPC. Coletar coisas, talvez. Ou uma bancada de trabalho, né? Ainda não, né? Tem uma arma automática aí, melhor. Tenha cuidado com pessoas em áreas perigosas. Algumas pessoas não atacam no local e permitem que você saia da área sem problemas. Caso não sair, esteja pronto pra luta. Ah, tem uns com um pau na mão aí, ó. Vem conhecer minha arma. Eles querem briga, Lolo. Caraca. Ah, podia dropar pelo menos algo muito bom, né? Olha aí. Foi sagar pra falar, cara. Uma arma nova aqui, hein? Ah, finalmente. Tá, beleza. Vamos pegar. Esses aí estavam... Tu viu que a resistência estava bem maior, né? Olha aí. Dá pra no Y a gente alternar entre as armas que a gente tem, né, cara? Uma automática? Agora vem. Vem, bicho. E esse baú vermelho aí, não sei se dá pra pegar alguma coisa. Deve dar. Vamos dar uma luteada aqui, velho. Agora o jogo começou pra mim, velho. É, com uma arma decente. Vamos lá, hein? Acessar aqui o terminal. Limpeza de memória iniciada. Limpeza completa, né? Concluído, né? Reestabeleceu pro padrão, né? Pronta pra reiniciar. Tá. Pra cá, agora. E essa tela piscando nada, né? Tu veio daí, não? Não. Ah, agora ele tá indicando pra cá, velho. É porque tu passou por essas caixas. Lembra que tu chutou os pacotes de caixa ali? Tá, a gente tem que voltar lá pra onde a gente estava. Nossa, tô louca pra te ver em ação com essa arma. Só assim, é possível que com a arma também venham mais bichos, né? Ó, tem inimigo aqui, hein? Uou, explodiu alguma parada ali. Merda. Subiu de nível. Tá. Complete as missões, colete recompensas e derrote inimigos pra ganhar XP. Ao subir de nível, você fica mais forte, mais dano e é recompensado com novos pontos de habilidade. Aí nos interessa, né? Aí sim. Toma, lixo. Quase que tu explodiu alguma parada, hein? Já vamos dar uma olhada aqui. E as suas ocletas aí? Olha aí. Estragou teu cabelo, né? Mas tá tudo bem. Já tem agora. Ó só, velho. Mais proteção pra perna. Tá, aqui a nossa arma. Aprimoramento, cara. Pera, peraí, peraí. Slot de arma não tem. Mapas e missões, né? Tá ali a missão nova pra gente ir. E o Korex liberou coisa nova também. Beleza, gente. Aí que bom que uma armadura, tipo, um capacete melhor e agora uma arma muito mais do tempo. Olha aí, essa arma aí tá com tudo, Lolo. É que ela tem hora de recarregar. Ai, sério, tem isso que é um porémzinho. Ai, cara. É, tu vai ter que dar esse salto, Zenord, de recarregar. Tu consegue pular e recarregar ao mesmo tempo? Eu acho que consegue, né? Deixa eu ver. Não. Ah, bom, mas pulando tu ganha um tempinho, né? Já ganha um tempinho pra recarregar mais longe deles, né? Maneiro, velho. Tá, pra cá. De boas. Tem inimigo aqui na frente, já consigo ver. Caramba, foi bem, foi bem. Só, velho. Pode vir, então. Que que é isso? Não dá pra interagir. Holograma ali. Não dá, não. Ah, esses outros bonzinhos aí só me atrapalham. Porque eu tenho a impressão que tem que matar todo mundo. Como é que eu fiz a outra parada, velho? Eu apertei tudo que era botão, velho. Tendo um RB, LB, RT, XY, AB. Caramba, o que que eu apertei da outra vez, cara? Fala, ajuda, joga. O jogo podia botar a coral botão aqui, cara. Foi juntos, LB, RT. Foi aqui, velho. Foi aqui, certeza. Não era, cara. LB, RT, não? Não. LB, RB. Juntos. Nossa, parecia tão fácil, né? Meu Deus, cara. Eu hackei da outra vez. Tava easy, velho. Não passa, não, né? Caraca, que... Será que tá bugado, cara? Tu não equipou sem querer. Tu tava fuçando lá no negócio, lá. É isso aqui que a gente usa, né? É, Cyber Deck. Será que tá bugado? Então tem que selecionar ele? Tem que ele selecionar. Eu selecionei, cara. Juro pra vocês, velho. Não. Selecionar, ó. Tá selecionado. Mostrar detalhes no L. Lá em cima, que a gente tá com a facecam um pouquinho em cima. Não é que tá selecionado, né? Tentar segurar algum outro lá. Tenta L, T, RT ou L, B, RT. Ah, Y. Tem que segurar Y, cara. Boa! Isso. Segura. Ah, o jogo... Isso é um bugzinho, cara. Porque o jogo tinha que aparecer Y aqui, né, velho? É. Tinha que aparecer o botão Y, né? Sim. Como aparece X agora, velho? Tem porque é um detalhe bobo que às vezes tu perde tempo, né? É. Tu acaba, eventualmente, descobrindo, mas não faz sentido tu não ter ali, né? O botão de interação também, ah. Uma puta foto é de sacanagem. Bugadinho, né, cara? É problema esses bugzinhos do lançamento, né, galera? Uma coisa que eu não cometei, o game, ele tá saindo hoje no Game Pass, né? Ah, isso é bom. Só vem, então. Pode vir, pode vir. Cara, com essa arma aqui ficou bem mais boa. Na minha opinião, minha opinião bem pessoal, a parte que mais me chama a atenção desse jogo, mais do que jogabilidade ou mais do que a história e tal, é o visual. O visual dá um prazer de ver esse game, porque ele tá muito bonito. Não tá pouco bonito, tá muito bonito. É, a gameplay tá legal também, cara. A gameplay tá legal. Tá divertido de jogar. A história até agora também não tá assim, oh, que história incrível, mas tá legal, assim, tá instigando, assim, tá legal. Ah, pra quem curte esse estilo de game, eu recomendo, velho, o game tá legal. Mas o ambiente desse game é absurdo, é totalmente absurdo, é muito legal. Tá, vamos reiniciar lá o sistema. Aí tu passa várias vezes pelo mesmo caminho, né? Olha aí, atrás, 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 atrás. Bolsa. Não sei qual é a relevância dos baús, né? Não, é bom, cara, a gente tá pegando dinheiro aqui. Provavelmente a gente vai usar, deve encontrar alguma cidade, alguma coisa assim, a gente vai poder usar, né? Agora a gente pode reiniciar, né? Executando sequência de inicialização, executando diagnósticos, reinicialização completa. Beleza, concluiu. Provavelmente vamos falar com o cara aqui. Protocolo de emergência delta ativo em conformidade com o registro geral de contingência da arqueologia. Prossiga pelo desvio. Uh, não dá aqui. Protocolo de emergência fez esse negócio fechar aqui. Mas por que foi detectado? Por quê? Vamos ver, velho. O sistema de segurança tá alterando muitos mecanismos aqui, né? É. Vamos descobrir o que que tá causando isso. Explorizar, né? Olha aí. Eita com o cara, que esse lugar vai se autodestruir? Tá estourando alguma coisa, né? Alguma coisa do tipo, é. Ótimo, coisa dourada no chão. Investigar. Ó. Os equipamentos táticos variam de granadas a robôs. Use o equipamento tático com L e pressione LS, né? Novamente pra detonar com antecedência. Pra usar o equipamento tático é necessário que a carga tática esteja completa. Carga tática é preenchida causando dano aos inimigos. Legal, ó. Localizar a paralisação. Tá. Bora pra cá. Vê o que que tem mais aqui, né? Estão trabalhando aqui. Ó, tu dano encontrou no... No bichão. Ai. Beleza. Ai, eu matei. Aquele ali sempre sofre. Danos colaterais. Danos colaterais. Necessários. Tá, cara. Coitado dos robôzinhos. Ai, ai, ai. Pula lá. Mas aquele vermelho ali é do mal, não é? O robô é que é munição infinita, aparentemente. Pra cá. Ai. Outro dano colateral. Eu tô meio assusto, cara. Ele aparece na minha frente, velho. Aí é que tá tem... Aí é que tá isso. Isso é um ponto que mais me atrapalha do que me ajuda. É, mas... E o robô, ele não ajuda em absolutamente nada. E ele tá ali só pra incomodar, pra fazer a... PÁ! Coitado, ele tá trabalhando, cara. Não, tá só incomodando. Tá trabalhando, velho. É, não sei. O jogo deve ter ensinado o que que eu ia usar o Y, né, cara? Mas ainda ficou indignado que não tava aparecendo ali. Não, tá indo bem, tá indo bem. Ai, cara, agora que eu vi que eu tô com pouca vida. Dropa vida, jogo. Não dropou nada. Aqui. Ah, boa. Dropou, dropou. Ele sai correndo. Não vou matar você, não. Nossa, yeah. Olha aqui. Vai ter que divertir com esse monte de robôs aí. Ai, vem. Quando tá perto assim, tem que se afastar. Senão não acerta mesmo. Ai. O que é isso, cara? Melhorando armas, ó. Todas as armas podem ser melhoradas se você tiver os componentes necessários. Visite um armeiro pra atualizar qualquer arma que tenha no momento para o próximo nível MK, né, cara? Cada nível aumenta o dano. Tá, beleza. Tô recolhendo esse... Ah, ali, a ponte, ó. Tá, beleza. Dá uma olhada aqui em itens equipados tático. Beleza. É... As duas armas. Não tem aprimoramento aqui não, hein. A gente vai ter que ir num armeiro, né? Aqui chegamos numa cidadezinha, né? Aparentemente tem um mapa aqui onde a gente tá, cara? O mapa é pra cá, né? Olha aqui. Não é bem o local da nossa missão, mas tem... Tem coisas por aí. Tá tudo funcionando e quebrado ao mesmo tempo, como sempre. Tá, eu acho que não vamos explorar muito essa área, não. Que a missão é mais pra lá, mas eu acho que é até um bom ponto da gente parar aqui, cara. O que que tu achou do game? Eu gostei do game. Ele tá com uns bugzinhos no lançamento agora, que me incomodam levemente, assim. Mas mesmo assim, cara, eu fiquei com vontade de continuar a história, porque eu curto a gameplay nesse estilo de game, velho. A ambientação, pra mim, tá muito foda. Eu achei muito maneiro mesmo. A gameplay eu tô achando divertida. Só a gente tem que explorar um pouco mais o sistema de progressão, né? A gente viu que tem um sistema de progressão, mas nesses primeiros 30 e poucos minutos aí não deu pra ver muita coisa. A gente pegou uma arma nova, mas não chegou a upar a arma, nem upar muito personagem pra ver um pouco mais do sistema de progressão. Se a galera quiser mais conteúdo aí do The Ascent, cara, vocês comentem aí pra gente saber. Podemos trazer. Podemos trazer mais vídeos aí pra gente continuar a história. Podemos trazer o game em live aí também. Então comentem aí pra gente saber a opinião de vocês também. O que vocês acharam do The Ascent, né? Ai, eu me diverti bastante. Bem legal. Achei legal, tá? Ele instiga e lembra algumas coisas muito legais de cultura nerd, assim. A gente lembra do filme Jogador Nº 1. É. A gente lembra dos próprios jogos Cyberpunk, dos filmes do Star Wars. Tem uma mescla ali que me deixa bem contente ao olhar ele, pelo menos. É, é um jogo de nicho, né? Pra galera que curte RPG de ação nesse estilo, eu acho que vai gostar, galera. E aquele bônus que o game, ele tá saindo hoje pra Xbox, pra PC, no Game Pass. É, pra quem já paga o Game Pass, é um game bem interessante aí que tá incluído, né? Vale baixar e dar uma testada, galera. Teste aí que é rapidão. Galera, acho que eu vou ficando por aí, né? Valeu demais a companhia de todo mundo nesse vídeo. O que vocês acharam? Tamo junto aí e até a próxima!